Fazer massa de pastel em casa é uma ótima maneira de garantir que seus pasteizinhos fiquem frescos e saborosos. Aqui está uma receita simples para você. Ingredientes 2 xícaras de farinha de trigo 1 colher de chá de sal 1 ovo 1 xícara de água morna 2 colheres de sopa de óleo vegetal, pode ser óleo de soja, canola, etc. Instruções Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo e o sal. Faça um buraco no centro da farinha e adicione o ovo, a água morna e o óleo vegetal. Com uma colher ou com as mãos, comece a misturar os ingredientes até formar uma massa homogênea. Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e sobe por cerca de 5 a 10 minutos, até que fique lisa e elástica. Se a massa estiver muito grudenta, adicione um pouco mais de farinha. Se estiver muito seca, adicione um pouco mais de água. Forme a massa em uma bola, cubra com um pano limpo e deixe descansar por pelo menos 30 minutos. Dívida a massa em pequenas porções e abra cada uma em uma superfície enfarinhada, usando um rolo de massa, até que fiquem bem finas, com cerca de 1 a 2 milímetros de espessura. Coloque o recheio de sua preferência, carne, queijo, frango, palmito, etc., em uma das metades da massa. Dobre a outra metade da massa sobre o recheio e pressione as bordas com um garfo para selar. Em uma panela ou frigideira funda, aqueça óleo o suficiente para cobrir os pasteizinhos. A temperatura ideal para fritar é de cerca de 170 a 180 graus Celsius. Frite os pasteizinhos em lotes, até que fiquem dourados e crocantes, virando-os para que fritem por igual. Retire os pasteizinhos da panela com uma escumadeira e coloque-o sobre papel toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva quente e aproveite seus pasteizinhos caseiros. Essa massa de pastel é simples de fazer e fica muito saborosa. Você pode rechear com o que preferir e até congelar os pasteizinhos antes de fritar, se desejar. Bom apetite!